Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Tchê, 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 tchê Tchê Gustavo Lima e você Tchê, 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 tchê A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rolar, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima, dança, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você